Mãe, como que a senhora define esse início de ano que a senhora está vivendo aqui de 2017? Então, eu, graças a Deus, bem, tirando que a fé pode quase 39 graus e 7 décimos fora, o resto, graças a Deus, lá vai bem. E esse início de ano, graças a Deus, foi onde eu pude reunir a família, tudo aqui em volta da mesa, só um dia de ano novo, Natal, aqui reunir. Faltou o Alec, mas além de estar longe, sentindo a falta deles, dos netos também, mas com tudo isso, a gente tem Deus na família, a primeira coisa que a gente fez e eu quis fazer é reunir ao redor da mesa e rezar e agradecer a Deus pela refeição e agradecer a Deus também pela família. Mãe, agora uma da, agora a maior felicidade que eu tenho é quando eu olho para lá, eu olho para cá na igreja e vejo vocês tudo lá, sentindo aquele abraço do pai. Aí é uma coisa que eu não quero ficar, eu quero deixar isso aí, vocês terem aquela fé, Viva em Deus e na Virgem Maria. Porque quando eu estava muito ruim, com muita febre, a Virgem Maria apareceu para mim, e eu não sei se eu estava meio um pouco, como é que eu estava mesmo, eu acho que eu estava variada, e aí apareceu falando para mim, faz assim, faz assim, faz assim, e aí foi quando, e eu levando o meu braço, uma ação, foi quando eu me olhei. Aí eu, assim, eu agradeço muito a Deus por tudo isso. E quando a gente consegue, é muito difícil reunir a família. na casa da gente hoje, na casa da gente hoje, está muito difícil. Hoje eu olho para cá, eu olho para lá, a mesa está vazia, a cadeira de elétrons, e além está vazia, só tem os três aqui comigo. E faltam também os netos, que, é, três. E eu peço a Deus por tudo isso. Agora, eu, eu sinto falta dos outros. Mas, sabendo que está bem, eu fico alegre do mesmo jeito. Mas, quando a maior felicidade, é, ainda não é, ainda não é, apesar de quando chega tudo, eu fico alegre, muito feliz. Mas, a maior felicidade, é quando eu reúno tudo isso lá na igreja, junto comigo. Disso aí, eu não quero abrir mão nunca. Vocês sempre, eu vou pedir a Deus para cada um deles, e a Virgem Maria, para vocês tudo. E, e você também, é, é, é a alegria da família, que sempre você está aí. Ô mãe, como é que você está agora? O que que foi esse ano com a senhora? Eu queria ver a senhora, eu queria ver a senhora, a senhora falou bonita, a senhora, a senhora está feliz. E, e sempre quando eu vejo o Dada também, que vem e dá aquele abraço com as pessoas na gente. E, é, é tudo. Então, é assim, eu defino que cada filho é um neto de um jeito. E, cada um tem diferença do, dos outros, do outro. Mas, eu amo cada um deles com essas diferenças. Isso, para mim, é a alegria de Deus, é o que enfeita a cara da vida.